Tá todo sujo mamãe, tá todo sujo. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi que fizeram contigo? O que foi? O que foi? A, vamos secar, vamos secar, vamos secar, tá tudo morando... Tão tudo morando... Tud, tuud, tuud. Voltou o leite todo, já? Tu já voltou o leite todinho, já? Já? Tchau, 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 tchau.